Olá, sou a Alessandra Guiá, continuando a nossa série de vídeo-aulas de boas práticas e com produtividade aplicada a laboratórios de cultivo celular com disciplina tópicos em cultura de célula de mamíferos, vamos conversar hoje sobre as principais fontes de contaminação e sugestão para evitá-las com foco nos equipamentos. Então, essa é a imagem representativa de principais fontes de contaminação do laboratório de cultivo celular. O equipamento mais importante, por assim dizer, na manipulação de cultivo celular é a cabine de segurança biológica. Então, uma das principais causas de contaminação está associada com a má técnica séptica, ou seja, com o uso impróprio, inadequado, incorreto da cabine de segurança. A gente já vai ver ao longo dessa vídeo-aula ou algumas sugestões para minimizar os possíveis problemas. Além disso, né, o próprio ambiente do laboratório, né, pode ter presença de uma qualidade do ar impróprio, ruim, muito poeira, né, então o laboratório de cultivo o ideal é que ele tenha pouca poeira, tenha controle dos vetores, né, para evitar que os possíveis contaminantes também entrem em contato com os seus cultivos, né, as estufas de CO2 normalmente, as atuais também, apresentam filtro EPA também para prevenir contaminação, mas de qualquer maneira as estufas também precisam ter uma manutenção adequada para evitar contaminação, ou novas culturas, né, tanto novas culturas que podem vir contaminadas, quanto meios de cultura que não tiveram uma esterilização adequada, ou mesmo vitrarias mal esterilizadas também podem trazer contaminação. Vamos começar isso com mais detalhes. Aqui temos a apresentação, né, imagens de cabine de segurança biológica, né, uma delas que eles indicam que estaria bem organizado, embora algumas coisas não são recomendadas, por exemplo, aqui é um computador automático e ainda do modelo antigo com motor, né, então ele tá numa posição exatamente em cima da grade onde ocorre a destina, né, de ar da cabine. também tem alguma outra coisa, possivelmente uma grave, também bloqueando, o ideal é que você não bloqueie de forma alguma a grade da cabine de segurança, né, evita-se até apoiar os tubelos na grade, né, ou apoiar o braço, o dedão, isso vai levar a uma interferência na barreira de ar feita com o equipamento, né. Essa imagem abaixo, você observa a quantidade de coisa, né, cabine, muito material e muita coisa também evitando a grade, né, isso não é o recomendado, né, o recomendado é você ter a área bem organizada e a grade sempre limpa, né, e como tá representado aqui, um espaço entre o material de manipulação e a grade, né, que tem uma zona de segurança para trabalhar. Aqui uma representação, né, de uma cabine de segurança preparada para isolamento de células primárias, como a gente observa aqui. Mais uma vez, nós já usamos essa foto também, indicando uma área bem organizada de trabalho na cabine de segurança biológica, e é bastante importante utilizar corretamente o equipamento, a gente recomenda-se usar computadores automáticos na hora também de colocar as pipetas, sempre segurar na região mais próxima possível da extremidade superior da pipeta, né, evitar colocar as mãos na parte de baixo, evitar contaminação. A mesma forma, né, na manipulação dos micropipetas, os pitadores, tanto monocanal como multicanal, tá bastante cuidado, né. Você vai transferir algum volume e não introduzir toda a micropipeta no frasco ou no tubo, mas apenas a ponteira estéreo. Da mesma maneira, posso trabalhar com multicanal, com bastante cuidado para evitar contaminação. As estufas, como eu já coloquei, né, elas tendem a ter uma rotina de limpeza, tanto na bandeja, que fica com água, quanto em suas prateleiras, para garantir que uma perfeita limpeza desse equipamento, que não leve contaminação para o seu laboratório, para as suas culturas. É recomendado que a vidraria de cultivo celular seja separada. Em alguns locais existem lavadores automáticos de vidraria, então, são necessários ciclos específicos e também sugerido a válida areia separada para evitar contaminação química. Da mesma forma, né, a água é extremamente importante, a qualidade da água, o sistema de purificação também precisa passar pela manutenção periódica. da mesma forma que a autoclave. A autoclave é bastante importante quando se trabalha com material que não é 100% descartável, ou se usam em vidraria, né, que é o problema dos frastos. Então, usualmente, são utilizadas as caixinhas, indicadoras de autoclavação, né, você sabe aquele material que foi autoclavado, mas, além disso, em alguns sistemas existem também sensores de temperatura ou ampolas, né, que você coloca para monitorar a eficiência do seu processo de autoclavação. Então, pessoal, tem sugestões apresentadas para minimizar a contaminação com uso de equipamento ou descartável, né, se impactar em algum desses procedimentos que você não conhecia, ou não tinha associado que poderiam trazer contaminação para o seu experimento, seu laboratório, né, segue a biografia básica utilizada para a elaboração dessa videoaula, elaborada pela Triciele Purnico, apoio do Manoel, da Nátaly e do Wagner. Continuarei estudando em próximos videoaulas. Até lá.